Bom galera, antes de iniciar essa gameplay, tenho um recado pra vocês que galera, infelizmente, essa era pra ser a primeira gameplay filmando a G27 com a minha câmera nova Só que infelizmente galera, eu tive um problema com o meu cartão de memória, eu comprei um cartão de memória que o cartão de memória está com defeito Estava com defeito e eu já tinha feito alguns testes de 2, 3 minutinhos somente E quando eu fiz esse vídeo, que na câmera demorou meia hora, o arquivo do vídeo deu arquivo corrompido Então, peço desculpa mesmo galera, mas em breve eu vou estar adquirindo um novo cartão de memória Aí eu trago outros vídeos pra vocês filmando a G27 Então, perdão mesmo galera, e vai ter partes do vídeo que eu vou falar Mano, o que vocês acharam da filmagem da câmera, mas infelizmente não deu boa Mas então é isso aí galera, fiquem aí com a gameplay E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera, da nossa série de My Summer Car E os malucão já chegaram aí, beleza mano? Deixa eles quietos Hoje galera, a gente vai estar levando finalmente nosso Satsuma pra casa Droga, o Teiba não tá em casa mano Eu acho que no caminhão eu tenho algumas coisas de suplementos, não tenho? Porque se eu não tiver galera, tenho, tenho algumas coisinhas Só que, ah cara Né galera, vocês sabem que eu não gosto de tomar cerveja Mas é a sobrevivência mano Olha Olha lá Uma garrafinha amassou o carro Galera, eu acho que enquanto eu tiver, é né Vocês já estão vendo aí a G27, quer dizer, estão vendo? Não, acho que agora não mano Tá, beleza, tá bom Senão eu vou ficar muito bêbado aqui Eu precisava encher o tanque do caminhão Nossa, eu preciso encher o tanque do caminhão, cara Então Cara, pior que o Teimal O Teimal Team que tá aberto, galera Cara, eu tô ouvindo uns sons Não, é aqui na vida real Nossa, eu tô ouvindo uns sons estranhos Ué mano, o que que tá acontecendo? Mas não, é aqui na vida real galera, não é no jogo não Então, aquele esquema né cara Tem que pegar e ficar salvando aqui É, infinitamente até o Teimal Aqui no pub Abrir né Nossa, olha o efeito da cerveja Que legal Então vamos lá né Vamos sair e entrar várias vezes aqui Galera, não tá mais funcionando o esquema de Passar o tempo E o Teimal abrir? Cara, eu tô salvando um monte aqui já galera E não dá certo Então cara, sinto muito o Teimal Mas cara, é É preciso Ah, será que não tem a física? Ah mano Será que não tem física de eu subir no negócio Galera Vamos aí Vai conseguir mano Sou teimoso Sei lá gente, coloca esse galão aqui De alguma forma a gente consegue Aqui ó, colocar em cima ainda dessa garrafa Cara, não tem Não tem Ou não dá mais pra entrar aqui Vai Eu já vi um monte de gente que comentou Que dá pra entrar Só precisa ter alguma coisa pra você subir em cima Cara, não vai dar certo eu empurrar o carro dos caras aqui Mas vamos tentar Cara, cara puxa o freio de mão galera Dá pra puxar, dá Mas é demorado demais cara Eu tenho que achar alguma coisa no chão Sei lá, mas não dá né cara Não sei se eu desmonto é alguma coisa do carro Deixa eu tirar aqui Galera, foi a letra K Que eu apertei pra tá Não dá pra abrir aqui também não É pra tentar No caso pra quebrar o vidro Foi a letra K Deixa eu ver aqui no Abre Não tem nada Cadê uma coisa pra gente usar de escora quando a gente precisa O caminhão não dá mano O caminhão é muito Muito alto Mas vamos tentar né Última Última solução E aí Vamos querer bater de frente mesmo Não é isso Hoje sou meio Tô meio grandinho em vista vocês né Olha e tão batendo em mim mesmo cara Tá galera Acho que aqui eu já consigo Entrar Olha Nossa mano Mano Aí eu acho que vocês não vão conseguir cara Olha que zoeira mano Os caras não deixam nem eu furtar a loja do Taymon em paz Aê Consegui entrar Ah moleque Vamos lá Já que o Taymon Aê Já que o Taymon não queria né galera Abrir logo esse negócio aqui mano Tá durante o dia Por que que ele não vem trabalhar Agora vamos Entrar de volta aqui Ai Ai Se espreme aí que dá Beleza E vamos lá encher o tanque mano Ó Aí ó Ué eu puxei o freio de mão Não ia ter puxado Ah puxei Aê Beleza Então vamos lá Depois a gente volta aí E para o Taymon galera Aê E aquela demora né Que é para encher o tanque do caminhão Só que falta os caras voltar aqui galera E bater em mim de novo aqui Também que estou bem protegido pelo caminhão né Mas nunca se sabe Nossa Um ano depois estamos de volta aqui galera Mano Demora demais para encher o tanque do caminhão Cara Meu Deus Tá vamos lá Vamos ver aqui Vamos obviamente ligar o caminhão hein Tanque cheio agora Agora sim mano E vamos galera Direto para casa Ai Doe para ter batido Mas agora já foi Aê Tem leite aqui mano Galera Nossa Olha a minha fatiga Já está vermelha Faz um tempão Tomar que dê tempo De a gente chegar em casa né galera O plano era Pelo menos quando eu saí de casa O plano era tentar fazer alguns trabalhos Mas Dessa forma aqui galera Não tem como cara A gente tem que ir direto para casa E a gente tem que voltar Ao trabalho galera Porque tudo Aquele dinheiro que a gente tinha Com o esquema que a gente fez Do save game Acabou cara E agora Não é Não vai ser mais dinheiro infinito não Agora a gente tem que pegar e trabalhar mesmo Para conseguir dinheiro Beleza E agora Voltando A G27 Para vocês aí Que vai ser uma bela De uma Viagem Opa Passou Ai moleque Vamos dar uma coisa aqui Beleza E partiu Eu acho que Sei lá galera Eu não sei como é que está filmando aí Porque A câmera tem um wi-fi galera Para você estar monitorando O que ela está filmando Porém Preciso de um celular né cara E eu ainda não tenho celular Nossa Quando eu falo que eu não tenho celular Tem gente que fala assim Nossa mano De onde que você não tem celular Galera sério Eu estou desde janeiro Sem celular Opa Olha Eu acho que alguém se acidentou ali galera Mas é nunca que eu paro para ajudar Mano Olha o painel do caminhão Que massa cara Nossa Já teve Estou ligado a atualização Da iluminação do painel galera Só que eu acho que Desde a atualização Eu nunca tinha andado com o caminhão Pô Ficou massa para caramba mano Parece que falei um palavrão agora Que coisa não Ah galera Se o áudio estiver um pouco com eco Porque como eu estou filmando Eu sentei um pouco mais para trás da cadeira Né Como eu estou filmando a G27 Então eu estou longe para caramba do microfone Cara Então se tiver um pouco de eco aí Perdão É isso aí Ó Olha aí Opa Calma aí Deixa eu fazer um negócio aqui Não 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 é esse Beleza Só isso aqui Diferenciar o travado Não preciso Isso aí Partiu O que eu fiz galera Abaixei o eixo traseiro Para ele não ficar fazendo esse drift Tá certo que ele fez isso Por causa do carro Né Olha lá Está com uma colada lá atrás E é isso aí Aí galera Vocês curtirem assim Esse ângulo de câmera Uou E aí tiozão Por que galera Eu estou pensando Bateu Nossa senhora Faleceu hein A combosa Você viu que a vanzinha Foi lá para o céu Ver se tem pão Que louco Cara O Carrinho lá O malux Né Sei lá Qual que é o nome daquele carrinho lá Fez uma Uma rampa Para a van Tá e como eu estava falando Galera Se vocês curtirem Esse tipo de visão aqui Porque eu tenho o tripé Do meu microfone Galera Né Quando eu cobrir o microfone Ele vem com tripé Eu tenho ele galera Se vocês quererem Que a câmera não fique assim Na minha cabeça Que a câmera está na minha cabeça agora Galera Como eu expliquei também Eu quero depois Arrumar certinho O ângulo de visão dela E tudo mais Mas se vocês quererem Ah mano Não deixa na tua cabeça não Aí eu pego E vou deixar É Um tripé do lado galera Ou também Cara Essa cadeira aqui É muito alta Cara Eu vou pegar E vou Sei lá Conseguir uma cadeira Que eu fique mais baixo Aí vocês conseguem ver melhor A G27 E não de cima Igual vocês estão vendo Agora E cara Olha aí Só foi abaixar o eixo traseiro Tá bem Sossegado Cara Bem suave Amanhã cenzinho Polícia essa hora não trabalha Então tá bem De boa Nossa Achei que era Achei não É um carro ali Ah não Do lado da placa ali galera A coisa da plantação Achei que era um carro Batido ali Mas não é E aí tiozão Cuidado que tem um acidente ali Logo a frente Toma cuidado lá Galera olha aí só Soltei o volante Ah parou de puxar Só que ele tá Eu não calibrei o volante galera E ó Dá pra ver que a direção Tá meio torta Aqui na minha G27 Ou é o caminhão que tá torto Mano Sei lá Ó Alguns dos dois tá torto Eu não calibrei minha G27 Ô Cara Não Vamos pra casa Arrumar a parte elétrica galera Porque Vamos fazer o carro funcionar Aí depois a gente traz No mecânico Pra ele ajeitar lá Os esquemas do Rally Enquanto isso A gente tem que trabalhar E tudo mais aí Galera Eu tô querendo trazer Mais Summer Car A partir de semana que vem Todo dia Vocês apoiam galera Voltar a série Todo dia Aqui no canal Só que tem que ter Bastante apoio Mano Cara É galera Eu não tô mais me preocupando Mesmo com Barra Vermelha Né cara Então acho que vai dar Tempo suficiente Pra gente chegar em casa Que Barra Vermelha Ultimamente Né Não Olha lá Cortando o giro Caramba Aí sim Aí é pressão E Ginchando Olha lá Ginchando Satsuma Opa Só Só não cai no acostamento Que aí dá ruim Estresse Também tá alto Sede É exato Nossa Eu deixei a caixa de cerveja Lá no Teimão E Nasqui mancada É Última curva Antes da casa Começar a frear Tá pesado Tá pesado hein Tá bem pesadinho galera Tá bem O caminhão já tá na metade Da carga dele E Mano Segunda Feira Sound day Não é segunda Feira Por que Que tá dentro Essas faixas aí É mano Agora Sei lá O que aconteceu Aqui mano É o que eu tava falando Galera O caminhão tá na metade Da carga dele Ainda mais puxando Um carro É óbvio Que vai pesar Vamos lá Turvinha perigosa Galera Galera É mostrar um certo É mostrar um certo dedinho Pra ele Enquanto tiver dentro do carro Cara Isso aí não vai dar certo Mano Beleza Galera Agora com a câmera Agora eu quero ver se eu consigo trazer É o Dirt Rally Pra vocês verem a loucura que é a G27 Com force feedback Puxando pra tudo que é lado Cara vai ser louco Mano Quero Quero ainda trazer pra vocês Mas primeiro eu quero ajeitar ângulo certinho Bonitinho Pra que tiver tudo certo Tudo né Configurado Aí beleza Aí eu vou trazer o O jogo de Rally Pra vocês verem Galera Que é um negócio Insano Jogar Com a G27 Cara Muito massa É verdade Todos os jogos Né cara Que É Enfim My Summer Car Eura Truck Eu digo jogo de Rally Galera Porque se mano Você passa numa pedra O volante Aqui dá um soco Com tudo O My Summer Car Force feedback dele Não é legal Porque Assim Você tá dirigindo o carro Você tá manobrando A direção tá pesada Né Você tá andando com o carro A direção tá pesada Você parou o carro A direção fica leve Não faz sentido Sei lá Ou ela é leve sempre Porque é a direção hidráulica Ou Se fosse queixo duro Quando tivesse manobrando Iria ser pesada Então Eu peguei e desativei Galera O force feedback Aqui do My Summer Car Por isso que ó G27 não faz nada Onde eu coloco Ela fica Então eu Só eu mesmo Que comando ela Mas é isso aí Chegando em casa Galera Eu tô com 32 minutos De gravação aqui E Não sei com quanto de tempo Tá pra vocês aí Cara E tem que ver também Né galera Se a câmera Eu vou conseguir Sincronizar ela Certinho Porque a minha outra câmera Ela perdia sincronismo É Como eu posso explicar Eu gravava 5 minutos Vamos dar um exemplo Aqui de gameplay E ela meio que acelerava O vídeo E informava 4 minutos Galera Ela meio zoada Beleza Chegamos E o telefone Pra eu tocar Beleza Quem será que é Ah já Temam Eu sei que você pegou o combustível Volte aqui e pague Beleza Temam Pode ficar sossegado Vou pegar uma coisinha Antes aqui ó Que é muito importante Porque galera Bom Não sei se voltou Vamos ver Ah voltou a luz Beleza Vamos dormir logo Porque essa barrinha aqui Tá meio Tensa cara E Normalmente Dormimos E não morremos E o bêbado Nos ligando De madrugada Não Não vou buscar você bêbado Porque Cara Sei lá mano É o bêbado Não Solta Aí Então é isso aí galera Trouxemos o nosso Satsuba pra casa Agora ele tá em segurança E o primeiro vídeo aqui galera Com a nossa G27 Eu filmando a G27 Aqui pra vocês Em breve Obviamente Mais vídeos virão aí Filmando a G27 Mas então É isso aí galera Finalizando esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Que se dá demais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Tchau 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 Tchau